Boa noite, programa quarta dimensão, ética e educação para o novo milênio. Beleza interior. O nosso interno, a nossa parte interna, precisa urgentemente ser descoberta. Nós carregamos em nós muitas circunstâncias. Quando me refiro à beleza interior, refiro-me a algo que pode crescer dentro de nós diariamente, de uma forma indelével, profunda e marcante. Como uma flor. Uma flor é a mais bela representação da natureza, da síntese da natureza, que demorou milhões de anos para surgir. E uma flor é a representação mais cálida, mais profunda, da beleza que um ser humano, que um homem e uma mulher podem ter. Nós carregamos ódios, carregamos ressentimentos, quantas mágoas, quantas lembranças. Há pessoas que têm desejo de vingança. Há pessoas que têm a mente obscurecida por pensamentos negativos, obtusos. Há pessoas que carregam fardos incríveis. Mas como desenvolver essa flor dentro do nosso próprio ser? Como fazer com que ela cresça, desabroche dentro de nós mesmos? Que isso possa ser o nosso interior. Que essa flor possa representar basicamente aquilo que nós somos por dentro. É um sentimento de afeto, um sentimento de beleza que podemos ter pelas pessoas, pelo mundo. E eu sei que todos nós temos problemas. Quando dizemos que a beleza abandonou o mundo, é um sinal que, em primeiro lugar, ela desertou de nossos corações. Um coração deserto, um coração árido, um coração que abdica de uma simpatia pela vida, só pode tornar-se entristecido. Mas nós estamos exatamente na vida, telespectador, para encontrar essa flor interna, essa luz interna que pode brilhar em todos os seres. Eu tinha um aluno que sempre me perguntava, professor, qual é a diferença entre viver e existir? E essa é uma pergunta muito interessante, porque existir, todos nós existimos. Todos nós tocamos nossas vidas diariamente, geralmente na base do piloto automático, robotizados, mecanizados e neurotizados. Agora, viver é diferente de existir. E ele me dizia, mas professor, como é possível haver uma diferença? Afinal, são sinônimos, são palavras tão íntimas. Eu dizia, são sinônimos, mas intimamente, semanticamente, têm significados muito diferentes. Porque existir, todos nós existimos, agora viver a vida de sabedoria é uma coisa bastante rara. É uma coisa, diríamos até, que faz muita falta no mundo de hoje. Esses preceitos são importantes, porque afinal de contas, descobrir essa essência interna, estamos neste mundo, todos nós, sem exceção, para aprendermos a respeito dessas habilidades. Controle da vida. Telespectador, você tem o controle da tua própria vida. Geralmente, somos como uma bandeira florida, que vai para um lado, para o outro, ao sabor do vento. Queremos fazer aquilo, mas somos levados pelo hábito a fazer outras coisas. Queremos dominar um vício e somos dominados, escravizados pelos vícios. Queremos encontrar paz interna e não sabemos como encontrá-la, porque as pessoas que estão ao nosso redor, também percebemos que não vivem em paz. O primeiro passo fundamental para essa paz interna, telespectador, é apaziguar o coração. Você me diria como apaziguar um coração atormentado. Atormentado pelas lembranças, pelos sacrifícios, pelas ofensas, pelas ingratidões que foram feitas durante tantos anos. Sempre é possível renovar os pensamentos, que é a única coisa que você pode, diretamente, telespectador, fazer. Para dominar pensamentos perniciosos, de desamor, de raiva, de desejo, de vingança, de desamor, basta apenas substituí-los. Mas para substituir é preciso treinar, é preciso praticar. O exercício da compaixão é muito importante. O exercício da compaixão nos leva a um percebimento da nossa real realidade interna. Hoje, com a informação que nós temos, numa sociedade que é moderna, ao mesmo tempo é decrépita, na sua forma espiritual de se expressar, há um paradoxo evidente. Como ser feliz numa sociedade cambaleante? Essa é a pergunta que geralmente me fazem constantemente. Como ser feliz, professor, numa sociedade caracterizada pelo ódio, pelo desamor, pela violência? Nós só podemos modificar uma coisa na vida. Nós não podemos ter o controle do mundo e das pessoas, porque cada um é uma pessoa. Mas nós podemos mudar a forma de reagir a essa violência toda que nos chega. Quando compreendemos de uma forma, talvez espiritual, mais elevada, que tudo isso faz parte de um processo evolutivo, natural, e que, de alguma forma, o sofrimento está inserido nos seres, porque o aprendizado se faz necessário, nós temos também uma compreensão mais ampla de que mesmo o sofrimento, mesmo o sofrimento é terapêutico. Ele nos ensina que a rota da nossa vida está equivocada. Então podemos fazer uma retificação, podemos fazer uma experiência de amor com a vida. Essa experiência de amor com a vida é despertar essa flor interna. Você já tem, telespectador independente da tua situação, esse jardim encantado interno. Então podemos fazer uma experiência de amor com a vida.